Salve, salve, querida família, firmeza total, diretamente do States, Bonituggs no Brasil, dia 8 de março, a partir das 22 horas, na Bulls Club, ok? Chama todo mundo e cola com nós, eu, Dexter, juntamente com a família Oitavo Anjo, estaremos lá também, fazendo um grande show para, e com todos vocês, participações especiais, minha parceirinha, minha irmã, Rubia, RPW, Tribunal Popular e de função, você não pode ficar de fora, e a Bulls Club fica na Avenida Salim Fala Maluf, 1500, Tatuapé, São Paulo, Bonituggs no Brasil, vem com nós, é isso mesmo, Galáticos Produções, apresenta, não pode perder, vem com nós.